Todo mundo que paga contas sabe que os impostos no Brasil são muito altos. Por isso, há tanto interesse na reforma tributária proposta pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que unifica os impostos federais. Você se interessou por essa história? Então, antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações clicando no sininho. Nosso país cobra muitos tributos e isso deixa muita gente descontente. Mas será verdade que o Brasil está entre os países que mais cobram impostos no mundo? Quer saber quais são os países que mais cobram impostos e qual a posição do Brasil nessa lista? Os países com a maior porcentagem de impostos são a Dinamarca, com 45%, a Finlândia, com 44%, e a Bélgica, com 43%. O Brasil está na 14ª posição nessa lista, atrás de países como a França, a Itália e a Alemanha. Ou seja, muitos países também têm cargas tributárias consideradas altas. Mas o que deixa o brasileiro insatisfeito é o fato de não ver o retorno disso. Há diversos países que têm uma carga tributária menor, mas a população consegue perceber um bom trabalho do poder público. Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o IBPT, mostrou que o Brasil tem o menor índice de retorno de bem-estar à sociedade. Mesmo com a economia brasileira desacelerada, a carga tributária do país atingiu o pico histórico de 35% do Produto Interno Bruto, o PIB, em 2019. É o equivalente a 2,6 trilhões de reais. Para entender melhor esse número, imagine que cada brasileiro precisa trabalhar mais ou menos 128 dias só para quitar os seus tributos. Mas isso se reverte em bons serviços públicos? A resposta, infelizmente, é não. Dos 30 países com maiores cargas tributárias no mundo, o Brasil fica em último lugar quando medimos o índice de retorno para o bem-estar da população. Essa constatação foi feita numa pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o IBPT. Um dos principais problemas apontados por economistas é que no Brasil se taxa o consumo e não a riqueza. Ou seja, quem paga mais imposto são os pobres e as regras contribuem para a permanência dessa desigualdade. Vários países têm um imposto específico sobre o patrimônio, como a França, a Suíça e a Noruega. Aqui no Brasil, essa discussão é antiga. O chamado Imposto sobre Grandes Fortunas está previsto na Constituição de 1988, mas nunca foi regulamentado. Um dos grandes impedimentos é o lobby da minoria mais rica da população, que tem muita influência e pouco interesse numa lei desse tipo. Veja como os impostos são usados em vários países. A Austrália, com carga tributária de 27% do PIB, está no primeiro lugar no índice de retorno para a população. Em segundo, vem a Coreia do Sul, que arrecada cerca de 24% em impostos. Em terceiro, os Estados Unidos, que têm carga tributária de 26% do seu PIB. Esses países têm uma carga de impostos considerada alta, mas a sua população percebe o retorno para a sociedade em bem-estar e serviços públicos, como educação, saúde, segurança. E isso nós não vemos aqui no Brasil. Por isso, a reforma tributária é um tema que está de novo na pauta política. Será que desta vez vão ser feitas as mudanças necessárias?